Eu 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 escutava mais a voz do coração Não tinha mais o sentimento, só razão Eu não queria mais ficar apaixonado Descartava o meu amor Encontrei Uma menina passeando por aí Tirou o meu som minhas horas de dormir Eu não pensava mais em nada Eu me dei apaixonado outra vez Sim, essa paixão vai acabar comigo Ah, essa menina é um perigo Tô me cuidado com o que você vai fazer Tô me entregando corpo e alma pra você É só me amar O resto deixa que o tempo acerta E nossos dias tem que ser muito feliz Depois do amor a gente tem que ter de vez Eu vou te amar A minha vida não é mais certa E a nossa E a nossa E a nossa ... Tome cuidado com o que você vai fazer Tome entregando corpo e alma pra você É só me amar, o resto deixa que o tempo acerta E nossos dias tem que ser muito feliz Depois do amor a gente tem que pedir o bis Eu vou te amar, minha vida não é mais acerta Tome, 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 tome